Fala pesada, um ataque que aconteceu. Cara, eu não consegui no voo da manhã, aí me colocaram no voo de 3h57 da tarde, mas tive que lutar, viu? Porque nem nesse voo a galera não ia deixar aí não. Tivei me jogar pra manhã, é o seguinte, pensa na situação. Pensa na situação de ir amanhã embora, depois de, sei lá, 24 horas de... mais de 24 horas de procedimento. Olha aí, ó. Vou voltar no Skylink, agora vou pro portão 47. D47, deve estar lá na puta que o pariu. Vamos lá, né? Vê que bicho que dá. D47. Vamos subir aqui. D1, D19 embaixo, D20 a D60 em cima. É isso aí, olha que bonita. Show, né? Eu tinha na fotita ali, por favor do caramba. Aí, ó. Tem as estações certinhas. Estação 1, D1 a D19. Estação 2, D20 a D25. Estação 3. Ah, e tem os... Olha que legal, cara. Tem os bagulho ali, ó. Os restaurantes e tal. Estação 4, D40, D60. Show, hein? Acho que ele vem pro lado de cá. Ou do lado de lá. Não sei. Deve ser dos dois lá. Então, se eu quiser ir para... Desculpa. Você quer ir para a estação 4? Sim, sim. Esse lado aqui? Sim, deve ser aqui. Ok. É um pouco complicado. Porque tem os dois lados. Então... Sim. Então, como vai? É um ciclo de torno? Eu acho que ele vai para trás e para trás. Sim. Sim. É um ciclo de torno. Sim. É um ciclo de torno. É um ciclo de torno. Sim, sim. Certo? Então, ela vai para trás e para trás. Sim. Ok. Então, você escolhe... Cada um que chegar primeiro e... Sim. Eu acho que cada um que chegar primeiro. Sim, sim. Ok. Vai. Piazaro. Olha o tamanho do aeroporto para os caras, mano. Vão se fuder, porra. Tem um milhão de pistas de um lado para o outro. Tá louco, velho. Olha aí, cara. Não, vai embora. Ó, um avião está do outro. Parece uma... Rua aérea, velho. Será que é alto para caralho, mano? Pô, de noite você olha, cara. Tem 400 aviões pousando ao mesmo tempo. Impressionante. Uou. Um grande aviões. 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 Cara, a sensação que eu tenho é que Miami é um lugar de louco, cara. Um monte de gente diferente. Gente de diferentes nacionalidades. E uma mixigenação de pessoas falando de todo tipo, cara. Espanhol... Para todo lado. A galera fala mais espanhol do que inglês. Gente do Peru. Bolívia. Equador. Cuba. Venezuela. Brasil. Brasil. E por aí vai. Um samba do crioulo doido. Gigantão, cara. Que cheiro de comida. Bom pra caralho. Aquela mistura latina com não sei o que. Com latino, né? Americano. De Araque. Pô, o negócio é bom. Quarenta e seis. Quarenta e seis. Falou quarenta e sete. 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 Tá ali, ó. Quarenta e sete. Quarenta e sete. Um portão fala em quarenta e sete. O outro fala em... Trinta e oito. Bom que faz uma atividade física, né? Porque... Tá um longe do outro. Mas também tá longe do horário do embarque. Então... Acho que vou sentar ali e ficar de boa. Esperando abrir. É, Piazada. Mais uma mudança de portão aqui, cara. Porra, tá louco. O negócio não para, meu amigo. Então é isso. Mais uma mudança. De cinquenta e vamos pra frente, né? Espero que não seja cancelado de novo essa porra. Chega no limite da exaustão já. Tá louco. Fala, Piazada. O que tá acontecendo? Os caras não tem... É... Não tem tripulação pra voar. Tome o segundo voo do dia. Não consigo pegar o voo. As meninas tão se oferecendo ali pra fazer. Os caras não querem deixar. E é isso aí, cara. Acho que é só... Poder no Brasil. Tem fora também. Tem que fazer. Segunda tentativa do dia, hein? Vamos? É, Piazada. Finalmente chegamos. Nova Orleans. Depois de... Sei lá. Trinta horas. Trinta horas. Foda. O corpo tá... Brutalmente doendo já. Tá. Vamos lá. Pegar as malas, velho. E partir pra... O corpo tem que ser forte. Tira horas, velho. Vamos lá. Tira-tira. Tira. Tira-tira. Tira-tira. Tira-tira.